Pessoal, vamos falar sobre o caso da morte da diretora Halina Hutchins, que foi alvejada por uma arma que deveria estar vazia, mas estava com um projétil, pelo ator Alec Baldwin. A gente já falou sobre esse assunto há um tempo atrás, mas surgiram novidades importantes aqui. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Paipum das Ideias, Kiko e especialistas dizem estudos mostram. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já está sabendo que houve um problema sério neste caso aí. Muita gente já estava levantando que, no mínimo, ele ignorou as regras de segurança de armas. Quando você recebe uma arma, é responsabilidade sua saber se aquela arma está certa. Você olha se ela está armada ou não, você tira o cartucho da câmera, se for o caso. Como dizem os especialistas, você nunca assume que a arma está limpa, que a arma não tem munição. Você sempre parte do princípio que a arma está carregada. Isso é muito importante para garantir a segurança. É lógico, numa cena como essa, a cena, aparentemente, ele tinha que entrar, ele estava numa igreja, ele saía da igreja, ela mostrava ele se virando e atirando dentro da igreja. Então, no caso, por isso que ele atirou na diretora, porque ele fez a cena, ele se virou e atirou. Inclusive, ele aconteceu duas vezes, ele filmou a cena duas vezes. A primeira vez não teve problema nenhum. Ele virou, atirou e a arma não fez nada. Deveria ser uma arma chamada cold gun, arma fria. É quando a arma não tem sequer o festim nela. Não tem nada. Por quê? Porque depois eles vão incluir tudo nos efeitos especiais. Tanto a fumacinha saindo da arma, o barulho, tudo isso eles botam no efeito especial. A arma ali no set não tem nada, ele faz só o clique do gatilho e não tem nada ali. A primeira vez que ele se virou e fez, deu tudo certo. A segunda vez, tiveram que regravar. A segunda vez que eles foram fazer um take do set, ele atirou e tinha uma arma ali, tinha um projétil ali dentro. O projétil atingiu, então, foi um tiro só. Atingiu tanto a diretora, que acabou falecendo, quanto o outro diretor que estava do lado dele, que sofreu ferimento, mas não teve maiores problemas. Então, certamente estão falando sobre isso daqui. Mas, na verdade, o problema é maior do que isso. Porque, como o pessoal tem lembrado, o Alec Baldwin não é apenas um ator nesse filme, ele também é o produtor do filme. E como produtor do filme, ele é responsável por toda a coordenação de todas as pessoas que estão ali no set de filmagem. Ou seja, o que está se vendo aqui, no final das contas, que ele tem responsabilidade, ele tem. É lógico, a gente não está falando aqui de forma alguma que ele deveria ser tratado como um homicídio, que ele tenha matado de propósito. Lógico que não houve isso, evidente que não, mas que houve negligência aí, houve. E, de certa forma, o Alec Baldwin está ligado a isso, pelo menos de duas formas. Primeiro, por não ter seguido as regras de segurança na hora de portar a arma. E, segundo, porque ele é o representante, ele era o responsável pela ocasião. Mas a coisa vai muito pior, tá? Muito pior do que isso. Porque, olha só, o que está acontecendo? Eles falaram que teve outros problemas de segurança no set. Você já deve ter ouvido falar que, no dia que teve o problema, haviam pessoas que saíram para fazer um protesto, que queriam abandonar a filmagem, queriam fazer um protesto contra a filmagem. Por que isso? Porque, no sábado, esse acidente aconteceu na quinta-feira passada. No sábado anterior a isso, houve... Aqui, tá vendo? Aqui foi o local, ele estava na igreja, ele ia virar e a equipe de produção estava toda aqui. E onde aconteceu o problema, né? Os protocolos de segurança, que são padrões da indústria, inclusive a inspeção de armas, não estavam sendo seguidos no set lá de Rust. disse pelo menos um operador de câmera que reclamou disso no final de semana anterior à produção sobre a questão de segurança de armas no set. Três operadores de câmera estavam presentes no set no sábado. Eles estavam particularmente preocupados por dois acidentes com descargas de armas. Ou seja, isso que aconteceu na quinta-feira havia acontecido duas vezes antes, no sábado. Olha só, o stunt double, que é o... Caramba, como é que é o nome? Dublê. O dublê do Alec Baldwin, acidentalmente atirou dois tiros no sábado, após ter sido dito que a arma estava fria. Ou seja, de novo, o que aconteceu na quinta-feira havia acontecido no sábado anterior, ou seja, deram para ele, só não foi para o Alec Baldwin nesse caso, foi para o dublê dele, deram uma arma para ele, dizendo que a arma estava fria, que não tinha munição, e a arma tinha. Ele acabou atirando, só que felizmente, nesse caso, como não tinha ninguém na linha de tiro, saíram os dois tiros, mas não aconteceu nada além disso, não teve nenhum problema. E deveria ter havido uma investigação no que aconteceu. Não houveram encontros de segurança, não foi falado com a equipe o que eles iam fazer para evitar esse tipo de problema. O que está indicando aqui é que parece que a filmagem toda estava com pouco dinheiro, eles estavam com um budget muito pequeno, então eles estavam correndo que eles queriam terminar a filmagem de qualquer forma, e isso foi o problema. Ou seja, eles queriam fazer tudo rapidinho, 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 e esse foi o problema. Um colega ficou tão preocupado com isso, que ele mandou uma mensagem para o gerente da produção, nós temos agora três descargas acidentais, isso é muito inseguro. Ou seja, no sábado, antes do sábado já havia uma eventualidade, um problema, a gente não sabe aqui qual foi, teve o do sábado e depois teve o do dia do Alec Baldwin. Realmente é uma coisa absurda o que está acontecendo aqui, e isso mostra, isso vai de novo no sentido de que, olha, o produtor do filme é o cara responsável por aquilo ali. Ele devia estar com um budget apertado, com pouca grana, queria correr para terminar a filmagem, então você tem caracterizado muito claramente, nesse caso, negligência ali. Alguns operadores de câmara saíram da filmagem no momento que, justamente por estarem preocupados com esse tipo de coisa, e talvez isso tenha salvado a vida deles. Os caras pediram demissão. Veja, não é só isso que o pessoal estava reclamando, não. Parece que eles estavam em condições realmente muito complicadas. Por exemplo, eles estavam filmando em Santa Fé, e os hotéis, no entanto, não conseguiram hotéis em Santa Fé. Santa Fé é uma cidade lá no Novo México, onde é perto desse rancho que eles estavam usando para filmar. O pessoal teve que ficar em Albuquerque, que é bem mais longe, uma cidade maior lá do Novo México, e aí tinha que ir e voltar um trajeto bem longo, todo dia, para fazer as filmagens. E eles estavam, justamente, num período, seriam 21 dias de filmagem, eles estavam no 12º dia de filmagem, de um negócio que duraria 21 dias, e todo dia tendo que ir e voltar até Albuquerque, porque eles não tinham conseguido acomodações em Santa Fé. Tudo levando a crer que o pessoal estava sem dinheiro, coisa e tal, preferiu o hotel em Albuquerque, era mais barato, o pessoal ficou lá, ou seja, uma coisa complicada, e isso que gerou esse monte de problemas aí. Além disso, também estão falando que a assistente que entregou a arma para o Alec Baldwin tem um histórico de problemas, esse cara aqui foi o Dave Halls, ele não respeitava os protocolos de segurança com o uso de arma de fogo e coisa e tal. Veja, em tese, ele gritou para o Alec Baldwin, olha só, a arma está fria. Então, em tese, talvez o Alec Baldwin, como um ator ali, ele não precisaria olhar, porque em tese, a função desse cara era justamente checar a arma antes. Só que o cara não checou. Aparentemente, ele não fazia isso de forma seguida, né? Então, eles estão falando isso daqui, e lógico, vão levantar essa ficha de todo mundo, parece que tem outros problemas com o cara também. Enfim, a situação é preocupante, por quê? Como eu falei, talvez, mesmo que você não considere, assim, eu consideraria que seria a responsabilidade dele, ao receber uma arma, verificar a arma, mas mesmo que você considere que, como ator, ele não tinha essa responsabilidade, ou seja, que avisaram a ele que a arma estaria vazia, que não teria nada ali, mas ele também tem responsabilidade, nessa história, como diretor da coisa toda. Ele é o produtor do evento, ele é o produtor do filme. Então, no final das contas, a coisa realmente está muito feia para o Alec Baldwin. Lógico, ninguém está falando aqui que ele vai ser preso por homicídio, não tem lógica isso, evidentemente foi um acidente, agora, negligência, imprudência, imperícia, meu amigo, isso daí está bem fácil de comprovar. Ou seja, no mínimo, ele vai pegar ou um homicídio culposo, ou então uma responsabilidade civil pelo ato que aconteceu ali. Vai depender tudo da investigação do pessoal lá nos Estados Unidos, mas a situação do Alec Baldwin não é de vítima nessa história, não. Ele tem responsabilidade aí sim, tanto como ator, mas principalmente como produtor desse negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.